E aí pessoal, seja bem-vindos ao canal LI Mais Aéreas, estou falando aqui da Praia de Januária, estou testando também um novo formato de vídeo, espero que vocês gostem, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. O ponto de casa já foi atualizado, por favor veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, a Praia de Januária está localizada aqui na margem do Rio São Francisco, no seu lado esquerdo, dá para ver que tem muita coisa adiantada, como algumas barracas já foram montadas, a sinalização já foi feita pelo corpo de bombeiro e algumas estruturas, faltando só mesmo o acabamento, como vocês vão observar aí no vídeo. Olha essa visão ampla de como está ficando a praia, dá para ver também uma parte molhada, que ainda acredito eu que até a sua inauguração estará seca essa parte que está molhada. Isso é devido ao Rio estar abaixando, aí vai ficando essa parte molhada, mas acredito eu que cerca de uma semana essa área vai estar totalmente seca, para o pessoal poder aproveitar a praia. Olha aí as estruturas que já foram cobertas com palha de coco. Veja como elas ficam com um visual bonito. Gente, isso é tradição usar a palha de coco para cobrir as estruturas na praia. Pessoal, fiquem com essas lindas imagens aí, assiste até o final e se inscreva, compartilhe esse vídeo e comente, deixe sua opinião, como está ficando a praia. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.